Fala, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e hoje, meus amores, vamos para a nossa quinta e última paleta da nossa Semana das Paletas. Gente, quero começar pedindo desculpa pra vocês porque ontem, devido ao meu cansaço de várias coisas que eu fiz durante o dia, e eu esqueci completamente de postar o passo a passo de pele de ontem nos stories, mas hoje cedo eu já postei pra vocês, tá bom? Desculpa mais uma vez porque, sei lá, gente, eu de fato não me lembrei mesmo. E você, meu amor, que tá aí me olhando e me segue no Instagram, se eu esquecer de algo, me chama no direct e fala Ju, cadê a pele? Ju, cadê não sei o quê? Porque eu sou muito esquecida e vocês têm total liberdade de me chamar no direct e falar Ju, cadê? Certo? Como vocês já conferiram hoje, vamos testar essa paleta de Louis Ansi, gente, paleta Pro. É uma paleta, gente, que, assim, muitas pessoas estão falando dela na internet, essas pessoas que eu sigo, óbvio, e é uma paleta de 35 cores. Eu achei, assim, a proposta, o jeito da paleta super linda, assim, eu queria muito testar essa paleta, mas muito mesmo. Ela vem com um lacre que eu já tirei porque eu tava de olho nas sombras pra poder decidir quais eu iria usar. Aqui atrás, gente, vem aqui, né, todas as informações da paleta e também tem aqui, tipo, uma simulação das cores, só que não é muito fiel, tá, gente? Então a paleta vem assim, ó, gente, nessa espécie de envelope, ó. E, gente, olha só essa paleta que coisa linda. Ela é bem grande, ó, é tipo duas mãos minhas e, gente, assim, sem palavras, a paleta é muito bonita. Quando tira o envelope também tem aqui, ó, o desenho da parte das sombras. 35 cores, olha isso. Ela vem com um plástico aqui de proteção. Abaixei um pouquinho a luz pra vocês verem as cores. Tem uma fileira aqui em cima de glitters, que eu acho que são glitters prensados. A paleta toda tem só duas sombras cintilantes, que são essas duas, que são mais voltadas pra uma tonalidade dourada. E o restante todo é opaco, que é algo que eu amo muito. E essa paleta eu não comprei. Eu recebi da Fifi e eu tô muito feliz. Quero aproveitar pra agradecer a vocês, gente. Todas as vezes que vocês me marcam, ou nas lojas da 25 de março, ou no Instagram das próprias marcas, muitas de vocês me marcaram no Instagram da Luizance pra eles me notarem, gente. Muito obrigada. Isso faz toda a diferença no meu trabalho. E mesmo que a marca ou a loja não me note, gente, ter vocês querendo que isso aconteça é surreal. É um super presente pra mim, então eu só quero agradecer de verdade. E eu recebi da Fifi, mas eu vou passar o preço pra vocês, tá? Lá na Fifi, no atacado 2, sai R$52,99, tá? Então, provavelmente, no preço ali mais pro varejo, deve ser por volta de uns R$57,00, R$60,00, certo? Então, vamos lá, que eu estou ansiosíssima pra gente ver qual é que é da paleta da Luizance. Eu sei que é uma marca que muitas pessoas têm o pé atrás, têm medo de não funcionar. Eu já testei paletas da Luizance que eu não gostei. E já testei paletas da Luizance que eu amei, que eu vou deixar o vídeo linkado aqui em cima, inclusive, que eu fiz uma make completa com Luizance. E indiquei todos os produtos que eu usei, que eu acho que são bem bons mesmo. Mas, enfim, estou curiosa. Comenta aqui antes do vídeo começar. Você acha que vai dar bom ou você acha que vai dar ruim? Eu vou começar, então, com esse tom aqui, ó, de marrom escuro. Olha nós aí de novo. Tentane, tentane. Fazeres uma make neutra. Tentane, não sei como vai ficar no final. Mas comecei com marrom, hein? Vou pegar, então, esse marrom pincel BT10 da Macrylan. Eu acho que vocês que assistem todos os vídeos, vocês vão falar junto comigo. Vamos fazer esse cut. Gente, eu estou tão cansada hoje de uma faxina que, olha... Se eu estiver bem retardada, me desculpem. E olha isso, gente. Olha a pigmentação dessa paleta. Deu uma esfareladinha, tá? Que só estou informando vocês. Não é um problema pra mim. Já falei diversas vezes isso. Caraca, gente! Gente, eu estou chocada! Mano, está muito pigmentado. E assim, eu não precisei ir e voltar na paleta 500 vezes, sabe? Ó, peguei mais um pouco pra vocês conferirem, ó. Eu vou dando batidinhas pra pigmentar. E, de fato, olha aqui, ó. Vai pigmentando muito bem. Cara! Luizance! Estou chocada na primeira sombra. Vamos ver as próximas que eu for aplicar. Mas já estou, ó, de boca aberta. De verdade. Limpei aqui meu pincel num pano. Agora eu vou pegar esse marrom. Porque ele tem um fundo mais alaranjadinho. E a próxima cor que eu vou usar vai ser um dos laranjas. Então, eu vou pegar esse marrom primeiro. Porque eu acredito que a transição vai ser feita melhor, tá? E aí, gente, eu vou depositar com batidinhas e arrastadinhas pra baixo. Exatamente em cima da borda do marrom escuro. É em cima real, gente. E aí, isso vai fazer com que eu não suba tanto de uma vez com a sombra, sabe? Porque eu vou praticamente em cima do que eu já apliquei. Praticamente não. Eu vou literalmente em cima do que eu já apliquei. E aí, eu subo bem de leve com a cor que eu tô indo agora. Limpa aqui meu pincel num pano. Eu vou pegar o preto, gente. Eu vou ser ousada hoje, hein? Vou pegar... Mano! Caracas! Não, vou ter que mostrar. Gente, olha o preto no pincel. Eu tô tipo, o quê? Com esse preto, gente, eu vou dar batidinhas de leve aqui, ó. Porque aí, na hora que eu fizer o recorte, vai ficar mais presente aqui. Vai ficar mais potente. Tá aí, ó. Eu sei, não tá bonito. Eu vou voltar nos dois marrons que eu já passei. Eu não esperava que o preto fosse ficar tão presente assim. Mas eu dei zoom, o máximo de zoom que eu posso pra vocês verem que, cara, tá super funcionando. Agora eu vou voltar nos dois marrons que eu já tinha aplicado pra poder dar acabamento. Primeiro o mais escuro, depois o mais claro aqui. Vou pegar agora aqui, ó, meu pozinho da Vult na cor 2. Meu pincel borracha. E já vou passar aqui, ó, pra selar todo esse corretivo. E também porque aí vai facilitar o meu degradê aqui em cima. Limpei aqui meu pincel num pano. Agora eu vou pegar esse laranja. Vem muito no pincel. E aí, ó, eu vou novamente dando batidinhas com arrastadinhas pra baixo. Basicamente em cima do que eu já fiz. Pra poder ir subindo aos pouquinhos, sabe? Tô com um probleminha aqui, gente. Que o preto é tão preto que... Cara, tomou uma proporção muito grande na minha maquiagem. Mais do que eu queria, sabe? Mas enfim, já foi. A gente tá testando, a gente tá conhecendo. Então acontece. Limpo aqui meu pincel num pano. E por fim eu vou no amarelo. Aí eu vou pegar esse aqui que é mais vibrante, tá? Mais uma vez, vem muito no pincel. Inclusive tirei o excesso. E aí eu dou batidinhas em cima do laranja. Voltei aqui, ó, no laranja. Pra ele não sumir. E aí volto no amarelo. Até eu achar que ficou legal. Gente, eu estou sem palavras real pra essas sombras. Fiz meu cut crease e aí eu usei a paleta Pro da Playboy. Que eu sempre uso esse corretivo branquinho pra isso. Tem vídeo aqui no canal já, gente. Que eu expliquei pra vocês como que eu faço cut crease. Eu vou deixar linkado aqui em cima, tá bom? E aí eu vou vir com o meu pozinho compacto da Vult, tá? Vou começar com ele que eu acho que vai ser um pouquinho melhor. Então, ó, um pincelzinho linguinha de gato. Esse aqui é da Miss Friend. E aí, ó, eu venho selando... Toda essa região. Com muito cuidado lá no recorte. Se bem que eu vou fazer outra coisa ali. Mas mesmo assim é bom ter cuidado. Limpei o pincelzinho num pano. Agora eu vou pegar esse tonzinho aqui, ó, clarinho. Vou depositar aqui em seguida, ó. Ele é bem clarinho, mas ele aparece bem, tá vendo? Já vou dando batidinhas por cima do pó. Pra dar uma mescladinha, ó. Volto no pó pra poder fazer um degradê melhor. Porque eu tenho esse hábito mesmo de voltar nas cores. Pincel BT10 da Macrylan. Eu vou ir no marrom escuro. Pra poder entrar aqui, ó. Depois que eu deposito, eu já vou nas bordinhas do marrom escuro. E dou umas batidinhas com arrastadinhas. Porque aí a borda fica mais suave. E aí a próxima cor que eu colocar aqui não vai ficar tão difícil de fazer um degradê legal, sabe? Vou pegar um pouco do preto pra descer aqui também. Porque tem preto em cima e ele tá bem visível. Limpei aqui meu pincel num pano porque tava com muito preto. E preto é preto, então tem que ter um cuidado. Dessa forma eu tenho mais controle, sabe? Limpo o pincel, volto no marrom escuro. Só pra dar uma leve batidinha aqui, ó. Aí aqui, ó, eu tô tentando fazer numa diagonal, certo? Então foi o marrom escuro. Agora eu vou pegar aquele marrom que tem um fundinho mais quente. Aí com ele eu também vou tentar seguir uma diagonal aqui. Vou dando batidinhas. Limpo o pincel num pano. Vou no laranja. Limpo o pincel. E agora pra finalizar, o amarelo. Me que neutra, disse ela. Tá o neutro que eu gosto. Vai ficar assim até o momento, certo? Agora vamos conhecer aqui os glitters. Eu tenho pretensão de usar esse tom, então eu vou passar o dedo primeiro nele. Vamos conhecer o prata também. O azul, que eu achei bem bonito. E o rosa. Gente, olha isso! Coloquei em todo o zoom que eu consigo pra ver se vocês conseguem enxergar aqui as partículas de glitters são bem fininhas. Eu não sei como vai ficar no olho, mas... Assim, no toque na paleta, eu achei bem bacana, viu? Não senti aquela coisa super grossa. Não é fininho, né, gente? Porque não é um pigmento, é um glitter. Eu sei que tem essa textura, mas não é dos glitters mais grossos que eu já vi, não, viu? Achei muito legal a textura, de verdade. Passei aqui na minha mão pra vocês conhecerem, ó. A minha pálpebra é gordinha, então eu sempre indico que vocês usem cola justamente por isso, porque eu sempre uso cola. Se eu aplicar qualquer glitter aqui sem cola, a minha pálpebra vai acumular e aí não vai ficar bom, porque vai ficar aquele risco aqui. Então, vamos lá. Vou utilizar a cola da Mislari, que é a cola que eu sempre mostro pra vocês que eu uso. E o pincel, gente, é um pincel de pintura, viu? De tecido, de quadro, enfim, não sei do que que é, mas é um pincel de pintura, que eu comprei até em lojinhas que vendem coisas do tipo. Ele é bem fininho, tá vendo? O glitter que eu vou usar é esse aqui, tá, gente? Então, eu vou passar bem devagarzinho pra vocês conhecerem as cores. Eu vou fazer um risco aqui, assim, ó, com o glitter. Então, agora eu tô passando a cola. Vou pegar aqui o glitter na paleta com o pincelzinho. Não sei se isso daqui vai dar certo, hein, gente? Vamos ver juntas. Mais um pouquinho aqui, ó, de cola. Limpo o pincel num pano. Então, pego o glitter e assim eu vou indo, gente, até eu achar que tá legal, ó. Coloquei aí bem no zoom pra vocês verem como ficou. Voltei aqui, meus amores. E olha isso, gente. Olha esse iluminador, olha essa pele. Olha esses olhos, essa maquiagem. Tá tipo, mano, sério, eu tô sem palavras, real. Pra conferir todos os produtos que eu usei pra fazer essa pele e todo o passo a passo, te espero lá nos stories do Instagram. Dessa vez eu não vou esquecer, tá, gente? Foi a primeira vez, acho que em cinco ou seis semanas das paletas, enfim. E é isso. Vamos agora finalizar aqui a parte de baixo. É assim, gente. Eu fico me olhando no espelho e desacreditando, sabe? Do rolê dos olhos. E assim, chocadíssima com essa paleta. Vou usar o lápis da Luizance e vou passar aqui na linha d'água e também por fora. Olha aí, gente. Lápis aplicado. Agora com o pincel A13 da Macrylan eu vou esfumar esse lápis preto. Ó, gente. Lápis esfumado. Eu gosto dessa parte de baixo bem dramática mesmo. Aí, gente, com o pincel BT10 eu vou pegar o laranja. Não. Vou pegar primeiro o marrom quente, depois o laranja e depois o amarelo. E aí eu vou depositar aqui embaixo, ó. Agora o laranja e agora o amarelo. Vou pegar um pouquinho do marrom mais escuro, aquele primeiro tom que a gente usou, só pra depositar aqui, ó. Nesse cantinho pra deixar as cores mais linkadas aqui, ó. E esse é o resultado final, meus amores, da nossa maquiagem. Eu tô sem palavras de verdade. Vou dar zoom pra mostrar pra vocês. Antes eu vou falar pra vocês o batom. Resolvi finalizar com o 211 da Ruby Rose. Gente, esse batom tá acabando e eu não sei o que eu vou fazer da minha vida que eu acho que ele combina com várias maquiagens que eu faço, principalmente as coloridas. E eu não sei o que eu vou fazer, gente. Coloquei, então, no zoom pra vocês verem a maquiagem. Desse lado de cá, gente, eu fiz o risquinho de glitter com um pouquinho mais de cuidado. Aí funcionou melhor esse risquinho que eu queria que ficasse, tá? Percebi fazendo essa fitinha de glitter na maquiagem que, de fato, a gente precisa de uma colinha de glitter. Principalmente se for só um detalhe assim, tá? Eu acho que se for passar o glitter assim na pálpebra até que tudo bem. Mas tem que tomar cuidado se a pálpebra for gordinha porque a chance de acumular é grande. Vou passar o dedo aqui em algumas sombras que a gente não usou pra gente conhecer melhor. Olha esse pink. Olha esse aqui. Gente! Mano! Coloquei no super zoom, gente, pra vocês verem. Que... Mano! O que que é isso, velho? Eu tô... Eu não tenho o que falar. Eu não tenho palavras. Elas faltam. E olha quando você passa pra mão. O dedo continua super pigmentado. A mão fica hiper pigmentada. Eu... Olha, gente. Eu não sei. Vou passar o dedo aqui em mais algumas pra gente conhecer. E... Uma cintilante, ó. Pra gente conhecer. Mano, sério, gente. Mais uma vez no zoom pra vocês verem bem. Gente, sério. Tô chocada. Real. Olha isso! Eu não sei vocês, mas eu estou impactadíssima. Vocês já testaram essa paleta pro da Luiz Ansi? Se vocês já testaram, comentem aqui embaixo. E aguardem, porque com certeza eu vou trazer uma make colorida aqui no canal com essa paleta. Espero que vocês tenham gostado da proposta de hoje um pouco mais neutra. Enfim, eu queria trazer glitter e os tons mais amarronzados porque nessa semana das paletas a gente teve três vídeos bem coloridos. E ontem saiu uma make neutra muito bonita e diferentona. Vai lá assistir o vídeo. Eu vou deixar linkado aqui em cima. E aí, hoje eu queria trazer mais uma proposta voltada assim pra um neutro, digamos, tá? Se a paleta da Luiz Ansi vale a pena custando por volta de 55, 60 reais vale super a pena, gente. Tem glitters prensados, sombras mates muito boas e eu estou ansiosa já pra trazer uma proposta pra vocês colorida usando essa paleta porque, caracas, olha isso aqui. E conforme eu fui depositando marrons, pretos, enfim, tanto aqui pra fazer o cut quanto aqui do ladinho, eu percebi que a paleta aceita a construção de camadas. Isso é muito legal. Esfuma legal uma cor depois da outra transição ficar bonita. Então, assim, gente, eu tenho elogios de verdade. não achei que seria, assim, 100% muito boa, mas de fato não tenho o que dizer, gente. Negativo, sabe? Talvez pra alguma maquiagem eu sinta a falta de uma cor ou outra na paleta, mas isso é muito comum, né? Nenhuma paleta é tão perfeita, tão completa em tons. O que é legal também nessa paleta é que a gente consegue fazer vários degradês com os tons que tem aqui. Então, estou apaixonada e estou muito feliz porque a gente começou a Semana das Paletas testando a paleta da Dalla que eu achei bem mais ou menos e a gente finalizou com a paleta de Louis Anse que eu nem esperava tanto e que me surpreendeu, assim, de uma forma maravilhosa. Então, estou muito feliz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de mais uma Semana das Paletas. Continuem comentando muito nesse vídeo em todos os vídeos dessa Semana das Paletas que no domingo eu vou escolher uma pessoa e aí eu vou postar na aba da comunidade, tá bom, gente? Aqui do YouTube. Eu vou escolher uma pessoa para presentear com makes. Então, participem. É só interagir, clicar no like, comentar bastante quantas vezes quiser, mandar vídeo para as amigas, enfim, vocês vão me ajudar bastante, certo? Então, é isso, gente. Estou muito, muito feliz. Muito obrigada pela companhia de vocês na Semana das Paletas. Vocês são demais. Obrigada por todo o carinho. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve aqui para continuar comigo. Na tela temos outros vídeos que eu já criei para vocês que eu também te espero por lá. Um beijo no Cora e até o próximo vídeo. Tchau!